Obrigado. Obrigado. O. Obrigado. 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 Shanza agora apatou. Shanza agora sádia. Mutil bacterias como exemplo. Como vocês viram, suas responcels não foram? a 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 l application a a a a a a . 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 por exemplo, quando existem exames, eles perguntam que uma bacteria é uma questão de 2. Então, primeiro, vocês vão começar a fazer que é gram-positive bacteria, ok? Por exemplo, eles perguntam que é o que é esteptococcus, define esteptococcus, ok? O que é isso? 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 O que é que é gram-positive bacteria? O que é que é gram-positive pocaie? Ok? Os estudos falam que o que é a gente liga. Eles sangrem com o segundo tipo que vamos fazer. Agora temos que fazer uma ensuação de 1x1 sobre eles. Então, primeiro a gente se ensuaua o o que é steplocococcus. O que é que é o importante é que são? O que é que é que é a gram-positive pocaie? Então, gram-positive cocair Staphylococcus, Interococcus Gram-negative cocair Gram-negative cocair Nazeria Nazeria guneria Nazeria meningitis Isso tem dois tipos deuses Gram-negative cocair Nazeria Isso tem dois tipos deuses Nazeria guneria Nazeria meningitis Isso tem dois tipos deuses Agora, gram-positive rox Quem tem dois cornebacterium Listeria Cornebacterium Listeria Bacillus Clostridium Actinomyces Nocardia Isso é um exemplo de gram-positive rox Essa è de gram-positive rox Gnan kabーン Salmonella e Shigila é enteric bacteria enteric bacteria que é o enteric tract que é o enteric tract que é o pathogenic inside and outside tract que é o intestino e coli 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 salmonella consegue o pathogenic primal pathogenic on substitution Inscreva-se 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 Obrigado. Obrigado.